Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais trailers de games que rolaram ao longo da semana. Começando por GTA V. Esse aí mostra um pouco da nova atualização que vem aí pro GTA Online, chamada de Manobras e Crâneos Rachados. Como dá pra perceber, o conteúdo tá relacionado com corridas e chega dia 12 de julho. Rolou também um novo trailer do Final Fantasy XV, pra mostrar que ele não é apenas um jogo, e sim todo um universo de entretenimento, com jogo pra celular e até anime. E o game Evolve passou a ser gratuito pra jogar no PC, e esse trailer é justamente pra avisar isso pros jogadores. E depois de já estar disponível pra PC e Xbox One, Lifeless Planet chega agora dia 19 de julho pro Playstation 4. Nele o jogador controla um astronauta que vai parar em um planeta distante. Confere aí o novo trailer do game. E por último rolou um novo trailer do Pray for the Gods. Pra quem não conhece, o game segue o estilão de Shadow of the Colossus, mas não é da mesma produtora. É na verdade um jogo indie que conta atualmente com uma campanha pra arrecadação de contribuições dos jogadores pra ganhar vida. E esses são os principais trailers da semana. Confere aí o restinho do trailer do Pray for the Gods, e não se esquece de dar um like se você curtiu o vídeo, e também se inscrever no canal pra não perder os próximos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON